Hum, que diulissa uma comidinha. No Minecraft, esse negócio ficou meio, meio, meio esquisito, né? Mas no Minecraft existem vários tipos de comida e hoje nós vamos ver qual é a melhor comida do Minecraft até a 1.17, que é essa versão que nós estamos fazendo a análise aqui, beleza? Todas as versões, a Mojang adiciona uma comida ali, uma comida acolá, e a gente fica na dúvida, mas e aí, cara, será que a cenoura dourada ainda é a melhor comida? Será que é outra comida aí que chegou e eu não tô sabendo? E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as comidas que nós temos até agora no Minecraft e comparar uma a uma, do jeito divertido e legal, que no final das contas a gente chega à conclusão qual é a melhor comida do Minecraft. Mas antes de começar esse vídeo, lembrando, hein, galera, as estampas novas do canal estão sensacionais. Acesse o primeiro link aqui na descrição e corre, 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 corre. Por quê? Porque primeiras estampas não vão ficar descolídas pra sempre. Daqui a pouco a gente vai lançar a coleção nova com muita coisa legal chegando por aí. Segundo, tem uma outra coisa também, ó. Deixa eu beber meu negócio aqui, perca. São quatro estampas sensacionais. Tem moletom, tem camiseta e tem também quadros. Os quadros estão lindos e todos ao preço, ó, muito bom. Os preços estão muito bons, dividem o cartão e, aliás, dá uma olhada agora. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Ah, lembrando, hein, galera. Quem tiver recebido a minha blusa, me marca lá no story que eu vou colocar aqui no final do vídeo, hein. Será que vai aparecer alguém aqui hoje? E antes de começar a falar sobre as comidas e tudo mais, como elas funcionam, você precisa de compreender três coisas. Primeiro, que existe diferença entre as comidas do Minecraft Bedrock e do Minecraft Java, tá bom? Essas duas paredes não refletem essa diferença e eu vou explicar melhor pra vocês daqui a pouco. Segundo, no Minecraft existe a barra de comida, né? E se você estiver jogando aqui no Survive, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Essa barra de comida aí, que se você estiver no Pacífico, ela não vai descer. Mas se você estiver no fácil, médio ou difícil, a sua queima de energia vai ser alterada e vai ser impactada. Quando você estiver com fome, essa barra de comida vai começar a descer. E se você ficar com muita fome, você não vai conseguir correr, você vai conseguir só andar. E você até pode morrer de fome, tá? É importante ressaltar também que toda vez que você perde vida, pra você recuperar, você usa a sua saturação. O que é isso, Gil? Saturação, cara? E essa é a segunda e a terceira coisa que eu tenho pra te falar, tá? Bom, a comida no Minecraft não é tão simples quanto a galera acha que é, tá? Basicamente porque tem essa barra de comida, mas tem uma outra barra que ela é completamente, assim, invisível. E que você não consegue ver. Basicamente, essa barra aqui de comida é o seu grau de fome, né? É, tá ali, realmente é quando você começa a queimar gordura no seu corpo. Sabe quando você fica tanto tempo sem comer que você começa a queimar a gordura? E aí você começa a ficar com aquela dor de cabeça, dor no estômago, qualquer coisa que você vê pela frente que você quer comer e acha uma delícia. E é aquele negócio também, né, cara? O importante é encher a pança, né? Porque na hora da fome, cara, você não vai ficar escolhendo o que comer. Basicamente, essa é a visão que a gente usa no Minecraft, né? Mas, como eu tava dizendo, tem a saturação. E o que quer dizer isso? Como diz meu pai, é de comer? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. É de comer e não é. Basicamente é o seguinte, tá? Você já deve ter percebido aí na sua casa que quando você come um pedaço de bife, você fica saciado por mais tempo do que quando você come um biscoito, certo? Você come ali um pacote de biscoito, fica felizão, passa aqui uma hora e já tá com fome de novo. Você come ali 250 gramas, um bifão cabuloso, você vai ficar cheio, vai demorar ali umas 3, 4 horas pra ficar com fome. E é exatamente isso que se trata a saturação, tá? Saturação, nada mais, é a saciedade que um item te dá, beleza? E no Minecraft isso é aplicado. Quando a saturação acaba, ou seja, aquela sensação que você tá satisfeito, né? E tudo mais, vai embora, começa a contar ali, ó, as suas barrinhas de comida. E quanto mais você corre, pula, recupera a vida e tudo mais, vai aumentando a velocidade que a sua barra de fome vai cair. Então pra gente definir qual é a melhor comida no Minecraft, a gente tem que analisar dois aspectos. Primeiro é o quanto que a comida recupera da sua barra de fome, que tá aparecendo ali embaixo. E segundo, o quão saciado, ou seja, por quanto tempo que você vai ficar sem fome até começar a contar de novo, até a sua barrinha de fome ali começar a cair. Bora lá dar uma olhada agora? E vamos começar com a saturação. E aqui é onde a gente tem diferença no Minecraft Bedrock pro Minecraft já, tá bom? Bom, saturação é definido por esses valores aqui. 2.4, 1.6, 1.2, 0.6 e 0.2. Basicamente, quanto maior é esse valor, maior é a sua saciedade. Ou seja, mais satisfeito, por mais tempo que você vai ficar satisfeito. Os itens que você fica mais satisfeito no Minecraft Bedrock e no Minecraft Java, isso aqui é igual, é a maçã dourada encantada, a maçã normal e ela fica saciado pelo mesmo período e a cenoura dourada. Aqui embaixo nós temos o que, ó? 1.6, o carneiro cozido, a costeleta de porco cozido, o salmão cozido, o bife e os olhos de aranha. E aí é muito importante ressaltar que no Minecraft Bedrock, os olhos de aranha têm 1.6 de saturação. No Minecraft Java, ele tem aqui, ó, 0.2, tá? É a primeira diferença que a gente vai ver. E é muito importante ressaltar também, como vocês viram, existe uma diferença entre o salmão e o bacalhau cozido. Por isso, se você tiver uma farm de pesca, é bom que você sempre prefira o salmão ao invés do bacalhau. Continuando, aqui no ponto 2, que é o seu grau de saciedade normal, a gente tem a batata assada, a sopa de beterraba, a beterraba. Isso é muito bizarro, né? Porque a sopa de beterraba e a beterraba, ela te satisfaz no mesmo tempo, tá? Mas recupera quantidades diferentes de comida, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O pão, a cenoura, o frango cozido, o bacalhau cozido, o coelho cozido e os ensopados. O de cogumelo, o de coelho e a sopa suspeita, beleza? Bom, indo aqui embaixo para outros alimentos que não tem tanta nutrição assim, nós temos o quê? A maçã, a fruta do couro, a melancia, a batata venenosa, a batata normal, a torta de abóbora, os bifes crus e aí a gente entra na linha cru, ó. Frango cru, bife cru, carneiro cru, porco cru, coelho cru e por último as frutas vermelhas. E aqui é muito importante ressaltar mais uma mudança, tá? No Minecraft Java as frutas vermelhas estão nessa categoria aqui abaixo, beleza? E por falar aí nessa categoria, que são alimentos que têm saciedade pobre, digamos assim, nós temos a fatia do bolo, né? Que é, nossa, que te deixa com fome muito rápido. Nós temos aqui o biscoitinho, a alga desidratada, que no Minecraft Java ela tá aqui na quarta, ou seja, recupera 0.6 e no Minecraft Bedrock 0.2, ou seja, você come e fica com fome muito rápido. Nós temos a garrafa de mel, o baiacu, que pode te dar outros efeitos envenenosos, também assim como aqui a carne podre. Nós temos o bacalhau cru, o salmão cru e por último o peixe tropical. Então, nessa linha aqui de satisfação, que te deixa cheio por mais tempo, os melhores itens são a maçã encantada e a cenoura dourada. Mas Gil, você não tinha falado que a gente tem dois pontos de análise, que é a saciedade e a quantidade que recupera de fato? Pois é. Então agora a gente vai analisar a quantidade de comidas, de barrinha de comida que recupera, pra chegar à nossa conclusão final, lógico. Vamos lá, vamos começar aqui pelas comidas que recuperam meio coração, tá? E de acordo com a Wiki, isso aqui é igual pras duas versões. Eu, na prática, sinto coisas diferentes, tá? A minha opinião, na prática, eu sinto coisas diferentes. Mas, de acordo com a Wiki, é igual. Então, vamos lá, né? A beterraba, a alga desidratada, a batata, o baiacu e o peixe tropical, todos recuperam meio coração. Ou seja, quando você come, recupera ali meia barra de fome, tá? Continuando, galera. Ao invés de coração, isso é a barrinha de fome, aquele bifinho que fica ali na barra direita, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, tá? Então, recupera aí uma dessas barras de comida, a fatia do bolo, o biscoito, as bagas brilhantes que chegaram agora. Ah, é importante ressaltar que elas têm o mesmo valor nutricional que as frutas vermelhas, tá? Melancia, batata venenosa, frango cru, bacalhau cru, carneiro cru, salmão cru, olho de aranha e também as frutas vermelhas doces. Agora, recuperando um pouco mais de fome, né? Nós temos ali a melancia, o bife cru, a carne de porco crua e o coelho cru, tá? Aqui embaixo, recuperando duas barrinhas de fome, nós temos maçã, fruta do couro, maçã dourada, maçã encantada e a carne podre. E a maçã encantada, a gente tem um efeito normal, né? A mais, assim, que a maçã encantada, ela recupera a sua vida, te dá alguns outros efeitos. Então, ela tem um efeito a mais que aqui a gente não tem nada que se compara a ela, com exceção da sopa suspeita, dependendo dos ingredientes que você faça. E agora, recuperando dois e meio pernuzinhos de fome, a batata cozida, a batata assada, o pão, o bacalhau cozido e o coelho cozido. E mais uma vez, a gente vê a diferença entre, aqui ó, o bacalhau cozido para o salmão, né? Porque o salmão recupera três pernuzinhos. Nós temos junto com ele sopa de beterraba, frango cozido, carneiro cozido, cenoura dourada, que teoricamente recupera a mesma coisa, só que a saciedade da cenoura é muito maior do que a do salmão, tá? E nós temos o ensopado de cogumelos e a sopa suspeita, que você pode fazer utilizando vários ingredientes. Recuperando mais ainda, nós temos a costaleta de porco cozida, torta de abóbora e o bife, famoso bife, que é um dos alimentos, né, que acho que a grande maioria utiliza, que não for vegetariano. Então, recupera cinco de fome ensopado de coelho, não é empilhável, é difícil de fazer. E por último, quando você come o bolo inteiro, ao invés da fatia, recupera 14 barras de fome aí. Então, agora sim, acabamos de ver todos os itens. Tá, e depois que a gente fez essa análise toda gigante aqui, a gente pode concluir que o melhor alimento seria a cenoura dourada. Porque a maçã dourada é mais difícil de farmar e a encantada é raríssima. Mas, na prática, eu não vejo tanta diferença, assim, da cenoura dourada pra carne de vaca no jogo. Pelo menos no Bedrock. Elas parecem praticamente iguais, tá? Mas não são de fato. A cenoura dourada, ela é um pouco mais difícil de conseguir, porque você vai ter que fazer uma farm de cenoura e uma farm de ouro. E aqui, ó, a nossa queridíssima, o nosso bife, ele não dá pra ser 100% automático também, mas é muito mais fácil de conseguir do que a cenoura, tá? E comparando o salmão com o bife, galera, parece que o salmão, ele é pior, mas, na verdade, ele tem a mesma saturação, ou seja, a mesma saciedade. A única diferença é que ele recupera um pernilzinho a menos, por isso parece que ele é muito pior, mas a verdade não é. Então, no começo do jogo, entre ele fazer uma farm de vaca e fazer uma farm de pesca, que você vai conseguir vários itens encantados, é melhor você fazer uma farm de pesca, né? E por mais que a cenoura dourada seja mais nutritiva que a carne de vaca, ela tem menos pontos de fome que o bife. Assim como o salmão, que também tem menos pontos de fome que a carne. Ou seja, se você comer carne, você gasta menos carne pra encher sua barra de fome do que peixes e cenoura dourada e dá a sensação que a carne sacia mais. Mas, na verdade, ela não sacia mais, ela só recupera mais pernis. Além do mais, se a barra de fome estiver quase cheia, você come um alimento mais nutritivo, tipo assim, a sua barra de fome, falta um pernilzinho. Aí você chega lá e come aqui, por exemplo, um bife, tá? Ela vai demorar mais a descer. Ou seja, ela vai demorar mais pra você começar a se sentir fome. Mas, sinceramente, no Minecraft Bedrock, entre a cenoura dourada e a carne, pra mim, é quase imperceptível. E a quantidade de trampo, cara, eu acho que a carne é bem melhor. Eu gosto também de utilizar muito o salmão cozido, tá? Mas, no final das contas, o ensofado suspeito também é uma ótima fonte de comida. Por quê? Porque ele pode te dar outros efeitos, né? Dependendo dos itens que você utilizar nele. Só que ele não é empilhável e é super difícil de fazer, cara. Então, eu nem vou considerar ele aqui na minha lista. Tá bom, Gil? Já entendi tudo. Você fala muito. Pois é. Qual que é o top 5, então, dos melhores alimentos, levando em consideração a saturação, levando em consideração quanto enche ali na barrinha de fome, e levando em consideração a facilidade de conseguir? O nosso quinto lugar não poderia ser diferente é o salmão cozido, tá? Bom, porque você pode fazer uma farm que vai conseguir muito deles e ele recupera uma boa quantidade de vida e é bem fácil de conseguir. Em quarto lugar, nós temos o frango. Por quê? Porque o frango, ele também recupera uma boa quantidade, ele satisfaz durante um bom tempo, mas o frango é uma das poucas farms 100% automáticas, você não precisa de fazer nada. É só pegar, fazer a farm e ficar lá carregando o chunk que você vai ter um tanto de frango. Então, ficando em quarto lugar, nós temos o nosso querido amigo. Em terceiro lugar, a carne de porco cozida, porque ela recupera mais do que o frango, né? Ela recupera um pernilzinho a mais e a saciedade dela é a mesma, mas como recupera um pernilzinho a mais, fica aí a dica. E em segundo lugar, nós temos o bife, né? Que recupera o quê? A mesma quantidade da costeleta de porco e tem a mesma quantidade ali, recupera a mesma quantidade da barra de fome, né? Então você pode escolher, cara, ou você faz uma farm de vaca ou você faz uma farm de porco, tá? Porque os dois recuperam a mesma coisa, é mais comum a gente utilizar a vaca, né? E por último, o grande vencedor de todos os tempos ainda continua a cenoura dourada. Por mais que a cenoura dourada seja mais difícil de conseguir, isso pode ser um objetivo interessante pra poder te manter mais ali no jogo, a cenoura é ainda a que te dá mais saciedade, não é tão difícil de conseguir se você tiver uma farm de ouro zero tick que eu já ensinei aqui no canal várias vezes, e uma farm de aldeão. Pode ser um objetivo bom ali, ah, eu quero ter a melhor comida do Minecraft, faça as duas farms, grafita, sei lá, 20 baú dupla aí de cenoura dourada que você vai ter a melhor comida do jogo. Surpresas? Não. Todo cientista tem a teoria e tem também a comprovação. Então agora, tá, mais que comprovado que mesmo a Mojang adicionando várias fontes de comida ao longo dos tempos, a cenoura dourada ainda continua imbatível. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que as estampas do canal daqui a pouco vão sair do ar. Então acessa, compra agora, pede pra sua mãe e pro seu pai se você for uma criança, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O material é de qualidade, chega durante ali 20 dias porque é feito especialmente pra vocês. Então demora um pouquinho pra chegar, mas quando chegar, eu tenho certeza que toda a sua ansiedade vai valer a pena. Lembrando que pra você ter um Direta 1000 é só com o vídeo do Dio. Todo dia às 9 e às 18. Um beijo, se cuida e tchau! Bom, e antes da gente começar a falar sobre as comidas e todas as variações e tudo mais, você precisa de compreender uma coisa, tá? Primeiro, na verdade, são duas coisas. Na verdade, são três coisas. Pera aí, deixa eu começar. E antes da gente começar a falar sobre as comidas e tudo mais, como elas funcionam, você precisa de compreender três coisas. Primeiro, que existe diferença e a diferença é